Música 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 É nóis, cara Música 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 Os cachorrinhos vão ganhando aqui só na insistência Eles vão coagindo a pessoa, vão usando aqueles olharzinhos do gatinho de bota do Shrek, sabe? Aí ninguém resiste e dá comida pra eles Os bichos tão gordos! A água chegando! Música Deu 3 horas, a maré subiu demais, a galera vai começar a se mandar agora Agora a gente vai pra outra praia ainda Chama Arraial da ajuda Olha como é que fica o mangue depois na volta, ó Subiu a maré, sobe até aqui, ó Agora você vai caçar um sirizinho aqui e já era Tudo afogadinho, sirizinho Siri nada debaixo d'água? Caranguejo Siri nada, mas aqui é caranguejo Mas caranguejo fica debaixo d'água de boa? Tá na praia mesmo Ele respira debaixo d'água? Ele é um bicho marinho Sério mesmo aí? Caraca Não sabia não Estamos aqui na praia da Arraial da Ajuda agora Chegamos naquela igrejinha de 1549, isso? 1549 essa igreja Veia pra caramba Veia pros padrões brasileiros né E agora se liga Sabe aquelas fitinhas do Tipo lá do Bonfim? Nossa Senhora do Bonfim É aqui que a galera coloca, ó Se liga se tem pouco O cara vende Acho que 2 reais Um pacotinho com 10 né Você vai fazer vários pedidinhos Aí você faz um pedidinho e coloca aqui, ó Tem a tapioca Estatisticamente comprovado que Todos se realizam Todos que pediram pra ficar milionários Ficaram, dá uma olhada Para de mexer no pedido dos outros Vamos voltar pro hotel agora De balsas Cortar um caminhozinho aqui Mas a gente vai pegar um belo de um pôr do sol Pelo menos né Então é isso aí família Finalizando o vídeo de hoje Nesse pôr do sol maravilhoso aqui Em Porto Seguro com a minha gatinha E amanhã tem vídeo novo Que vai ser a gente fazendo mergulho no Recife de Corais Então quem curtiu o vídeo aí Dá o like Se gostou compartilha E não perca o vídeo de amanhã Que vai ser melhor ainda Tchau 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 Tchau